Mãe é um filme que teve uma recepção muito problemática. Os entendidos, os críticos de cinema, não gostaram do filme. Ele foi praticamente desnobado em todas as premiações importantes do ano que ele foi lançado. Aqui no YouTube, para ser sincera, a recepção desse filme foi uma coisa meio deplorável. Quase todo mundo tentou enxergar esse filme e vender a ideia de que ele é uma espécie de releitura da Bíblia. E como se o texto bíblico fosse uma chave única de interpretação. Eu fiz um vídeo inteirinho sobre isso. Hoje eu volto aqui para dar uma outra leitura para esse filme. Hoje eu volto a falar de mãe. E eu não sei direito quais foram as escolhas que eu fiz na minha vida que me trouxeram até aqui, em Ouro Preto, para falar sobre esse filme que, para ser sincera, eu nem sei se eu gosto. Na verdade, eu sei que a minha relação com mãe passa muito longe de gostar. Mãe é um filme pesado, um filme violento, que revira o meu estômago. Mas é que nem sempre a gente escolhe os filmes. Mãe, por exemplo, parece que me escolheu. O filme adentrou na minha cabeça e desde a primeira vez que eu assisti, eu não paro de fazer conexões com esse filme em quase todas as coisas que eu leio. As conexões aparecem quando eu menos espero. Por exemplo, parece para mim que esse filme dialoga muito bem com os escritos de George D. Uberman sobre a ninfa. E esse diálogo acontece de forma tão apropriada que parece que está ali uma outra chave de leitura para esse filme. Eu já sabia que Mãe não era um filme exclusivamente sobre texto bíblico. O que eu não sabia é que esse filme parece ser tão inesgotável. Eu vou quebrar logo esse gelo. Hoje eu estou aqui para falar sobre Mãe enquanto um filme sobre a ninfa. As ninfas são, inicialmente, personagens da mitologia grega. As musas são filhas da Minemosine, a memória, com Zeus. Ao todo, as musas são nove. As musas são da família das ninfas. Além de figura da mitologia grega, a ninfa é uma espécie de espírito elementar que sobreviveu durante séculos de produção artística. Ela inspira os governantes, com o objetivo de trazer a paz entre os povos. São as musas também que inspiram a criação, tanto nas artes quanto na ciência. As musas estão sempre presentes nas artes e os poetas se vangloriam da sua relação com as musas. Afinal de contas, ser inspirado por uma musa é ser um favorito dos deuses. A ninfa é a imagem da dama, que existirá para sempre. A musa é aquela que os artistas amam. A ninfa, jovem, nomeia o objeto da paixão amorosa. A musa não tem idade. As ninfas, espíritos elementares, são criaturas antropomórficas, com o corpo, carne e sangue, recatadas e castas. A ninfa é a imagem estática da feminilidade em movimento. Roupas esvoaçantes e transparentes que permitem adivinhar as configurações do corpo. Didi Huberman chama de draperi. Em português, panejamento. Cabelos longos em tranças. O movimento é exterior. O vento, zéfiro. A ninfa é estática. Botticelli foi um grande preferido dos deuses. Representou sua nudez sublimada, perfeita, ideal. A nudez é a verdade que o pano esconde. Nudez não quer dizer simplicidade. A Vênus nua não é vulgar, é celeste. Os quadros de Botticelli, que representam a ninfa, se confundem com sonhos. O favorito das musas promoveu satisfação pela imagem. Na modernidade, a ninfa sofre um acidente em câmera lenta. Gradualmente, aquela figura representada sempre estática, mas sob os próprios pés, começa a se reclinar, se reclinar, até cair completamente. A queda em câmera lenta é uma queda que promove a ilusão de uma queda estática. O movimento da ninfa em relação ao chão é um gesto figurativo. Didi Uberman aproxima a queda da ninfa da própria experiência da aura, que aos poucos e progressivamente também se aproxima do chão. Enquanto cai, os panos da ninfa também encontram o chão. Toda ninfa é um múltiplo, construída de uma mistura de contradições e conflitos. A ninfa profunda é feita de carne e de vísceras. Um corpo poderoso, o enigmático feminino. Uma ninfa aberta foi aberta por um homem. Abrir Vênus. A Vênus anatômica, a Vênus dos médicos, permite acesso livre ao corpo que não se conhece. A ninfa profunda está aberta a olhares de investigação. Estudar a anatomia do corpo que é outro. Examinar labirintos de carne. Desvendar o enigmático. Percorrer caminhos. Revirar a carne à procura da nódoa. A inevitável nódoa da ninfa. A contradição que é enterrada em profundeza. Abrir uma Vênus é dilacerar um nude lacerante. Quanto maior a beleza de fora, mais profunda a nódoa de dentro. Qualquer corte em uma ninfa é iônico. Toda abertura em uma ninfa é uma vulva. A mão que invade uma Vênus aberta é uma mão violenta. A mão que invade uma Vênus aberta é uma mão que estupra. O corte em uma ninfa é a chaga viva da vulva. Todo feminicídio é a abertura de uma Vênus. A ninfa é a criatura do sonho dos homens. E o que é o sonho se não uma espécie de segunda vida? A criatura dos sonhos é sempre uma morta. Desprovida de enigmas e mistérios? A ninfa dolorosa está ferida porque algo foi retirado dela. Toda a ninfa dolorosa tem o mesmo rosto. Patus formel. A fórmula do patus de Abie Warburg. Você conhece a ninfa dolorosa? Você já viu a lamentação dela? Você pode nunca ter se dedicado a reconhecer que a ninfa dolorosa está presente em gestos de lamentações que são característicamente humanos. Todo o sofrimento de uma mulher perante a morte do filho é o mesmo. Nunca acabou. Quando a ninfa perde seu filho, ela se transforma. A ninfa que não é mais mãe é uma mater dolorosa. O sofrimento da mater dolorosa é imemorial. A mater dolorosa carrega no rosto tudo o que o tempo tem de cíclico. Todo o sofrimento de uma mulher perante a morte do filho é o mesmo. Nunca acabou. A configuração do rosto da mater dolorosa conecta o passado mais longínquo do presente mais próximo. A ninfa dolorosa é vítima. A feminilidade de uma ninfa dolorosa se aproxima perigosamente da violência assassina. A mãe de um filho morto é mãe de quem? A ninfa fluida apresenta a energia turbulenta das mulheres que foram chamadas de histéricas. Uma ninfa fala sempre a verdade. Ou mentiras que se parecem com a verdade. A ninfa fluida é turbilhão, tormenta e tormento. A fluidez da ninfa deixa rastro. Há a potência vital da ninfa, as flores e os frutos da ninfa. Há a outra potência da ninfa, as cabeças cortadas, os corpos decapitados, vísceras expostas. O rastro da ninfa fluida, rastro de luto e de morte. A ninfa fluida é uma morta que aparece com juventude. Uma morta que reaparece com juventude. A turbulência da ninfa assegura a transição do caos para a ordem. As coisas e o mundo se formam a partir do caos. A ninfa é essa figura da beleza e da obediência. Mas que vê na dor do luto uma possibilidade de exigir um futuro diferente. Porque afinal de contas, existe uma forma certa de chorar o luto. Como sobreviver à morte brutal de um filho? Como sobreviver à tragédia? Como acordar no dia depois do caos? Mãe é, além de todas as outras coisas, um filme que fala sobre ninfa. Sobre musas, sobre o luto. Sobre como o processo do luto pode ser um grande catalisador da mudança. E que a mudança pode vir das mulheres. O tempo é cíclico e viciado. A dor é a mesma. As tragédias são outras. Existe na ninfa uma potencialidade de transformação, ainda que dolorosa. Eu não poderia falar melhor que a de D.Uberman, então eu só repito. Que o luto se torne desejo e que o silêncio de cada um chame a insurreição de todos. Jorge Didi Huberman, um filósofo contemporâneo francês que é tão prolífico quanto é interessante. A ninfa tem sido, nos últimos anos, um dos seus centrais objetos de interesse. Em 2002 ele escreveu ninfa moderna. Em 2015 ele escreveu ninfa fluida. Em 2017 ele voltou para o assunto para falar sobre a ninfa profunda. E agora, em 2019, ele nos presenteou com a ninfa dolorosa. Esse meu vídeo ensaio inteiro foi baseado em textos dessas obras e poucas são as construções que são minhas. Eu não sei se Jorge Didi Huberman assistiu, mãe, mas ele deveria. E você também. Tudo que eu apresentei aqui sobre a produção teórica do Didi Huberman, eu aprendi com a professora incrível, brilhante, Vera Casanova. Que além de ser excelente enquanto professora, ela também é uma das tradutoras do Didi Huberman para o português. Eu só tenho a agradecer a Vera e se você gostou desse ensaio, você também tem que agradecer a ela. Caso você não tenha visto meu outro vídeo sobre mãe, eu recomendo que você dê uma olhada. E até a próxima.